Olá, muito boa tarde, quinta-feira dia 19 de setembro, véspera do feriado aqui no Estado e Estação Cultura já está entrando no ar. Hoje nós vamos conversar com a escritora Júlia Dantas, que está lançando o seu novo livro. Também vamos falar com as bailarinas Ana Mondini e Cláudia Palma, que apresentam o espetáculo Miedka, aqui em Porto Alegre, neste final de semana. E quem veio fazer o som aqui para a gente é o violonista José Daniel. E iniciamos o Estação de hoje falando com as bailarinas Ana Mondini e Cláudia Palma. Neste final de semana elas apresentam no palco do Teatro Oficina Olga Reverbel Miedka, uma metáfora do encontro, um espetáculo que levanta a discussão a respeito do etarismo na dança. Ana Mondini, Cláudia Palma, sejam muito bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Um prazer em recebê-las. Obrigada. E depois de muito tempo, né, de volta aos palcos aqui do Rio Grande do Sul. A Ana, que é gaúcha, né, conta um pouquinho da tua trajetória, do teu percurso. Depois a gente vai saber um pouco mais também da Cláudia e vocês têm mais um companheiro, né, em palco. É o Armando Auric, que é de Vitória, Espírito Santo. Embora tenham conhecido o Armando já e a Cláudia há uns 40 anos, né, lá em São Paulo. Eu saí daqui, eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Minha primeira passagem foi no Balé Estágio, que estava começando naquela época, era super pioneiro. Depois eu fui para o Balé da Cidade de São Paulo. Depois eu fiquei independente, fiz várias obras. Comecei a coreografar para muitas companhias aqui no Brasil inteiro. E até recebeu um convite para ir para a Alemanha. Então eu fiquei 20 anos em Porto Alegre, 20 anos em São Paulo, 20 anos na Alemanha. Na Alemanha eu fui diretora do Teatro de Kassel, Teatro Estatal, né. E depois voltei a dançar, porque eu já não estava mais dançando, com uma companhia alemã em Berlim. Constança Macras, do Orquiparque. Trabalhei com ela há 15 anos. E aí teve um momento que eu disse, não quero mais. Deu, cansei. Chega de dança. E aí fui morar no campo, fui morar em Portugal. Estou há 8 anos em Portugal, cuidando de galinhas, ovelhas, minha horta, sustentável. Aí veio um convite, Cláudia Palme, disse, vamos para o palco. Que maravilha, que oportuno esse convite, né, para debater justamente a questão do etarismo, né. São bailarinas, artistas aí, 60 a mais, né. Cada um com as suas trajetórias. Então, aí você continua, né. Conta um pouquinho como é que foi esse convite, como é que tu reuniste este trio aí, Cláudia. Ah, então, um pouco do que a Ana está falando, né. Nesses 40 anos, nós estivemos juntas por muitos momentos, né. A Ana como coreógrafa, a Ana como diretora. E a Ana foi e é ainda uma referência para mim, né. Acho que nós temos poucas referências na vida, né. Acho que essa juventude não tem muita referência, né. Então, eu sou daquela geração que você se espelha em alguém, né. E a Ana sempre foi essa pessoa que me chamava muito para a arte. E dentro da Ensai Cediat, que é a companhia que eu dirijo já há 15 anos, né. Eu pensei nesse projeto, que é um projeto, é um sonho, né. De trazer a Ana para dançar junto. Eu queria dividir o palco com a Ana, né. Que alegria, né, para os nossos espectadores aqui do Rio Grande do Sul, né. Porto Alegre, Caxias. Conta um pouquinho da tua relação com Caxias, né. Porque tu é de São Paulo, mas tem um vínculo forte aqui, afetivo, né. Tem essa relação também com esse município da Serra. Isso. Então, Caxias é um caso de amor, assim, há 25 anos, né. Na existência da companhia mesmo. E eu já vim para cá várias vezes, já coreografei, já dei cursos. No Caxias em cena também. Então, é uma paixão, assim, uma relação bem forte com a companhia, né. E com a cidade também. Tenho ótimos amigos em Caxias. Então, foi a cidade que eu escolhi para que fosse a minha referência desse projeto, né. Aí a Ana para Porto Alegre e o Armando para Vitória. O desenho desse projeto é devolver os artistas às suas raízes, né. Então, isso é um pouco o que a gente está fazendo. A gente teve a oportunidade na Rádio FM Cultura, nossa emissora irmã aqui da TV, de ouvir um pouquinho da Ana contando, né. Que a importância, né, e a potência desses corpos, né, de pessoas que já alcançaram a maturidade, né. E que tem a sua experiência, a sua vivência, né. E como é importante ver isso em palco. Como é que vocês trabalham, né, cenicamente com os movimentos. O que que o público vai esperar da concepção, né, de vocês para esse espetáculo. Então, assim, naturalmente quando a gente é jovem, a gente tem uma determinada potência muscular, desejos, objetivos, né. Que é alcançar algumas coisas. Com o passar do tempo, esse corpo vai mudando e a gente vai descobrindo outros potenciais. Então, hoje, assim, eu já estou com 70, a Cláudia tem 60, a Armando também tem 60. E a gente viu que é possível a gente poder traduzir outras verdades com outra sabedoria, com um corpo que já experimentou a vida em todos os seus aspectos. Filhos, netos, frustrações, vitórias, tudo isso está marcado, é celular. E é possível traduzir com esse corpo de hoje uma outra verdade. E é nisso que a gente está apostando. A gente está conferindo algumas imagens ali do espetáculo, a Armando, a Cláudia e a Ana em cena. E como é que é o trabalho, né, os ensaios? Porque, como tu disseste, o corpo é outro, né, perdeu um pouco, digamos, daquele vigor da juventude, mas tem a experiência, né, dos movimentos que se acumulam ao longo, né, da existência, da experiência de vida de cada um. Como é que vocês trabalharam as particularidades de cada um, né, dentro da proposta artística? É, porque a gente sempre fala, né, que o menos é mais, né, a gente não precisa mais provar nada. Eu acho que a beleza da idade está aí, né, dessa aceitação de saber que é o corpo que a gente tem hoje e que a dança vai ser feita a partir desse corpo, né, não é mais um corpo de 20 anos. Então, a beleza do trabalho é essa, é de ver três artistas, embora com essas idades, numa potência artística, né, desse corpo, né, dessa potência de vida, de experiência, de maturidade. Então, acho que o bonito é isso, acho que o público vai se identificar com isso, né. Que bacana, vamos fazer então, reforçar o convite aqui para o público do Rio Grande do Sul, Miedka, uma metáfora do encontro com Ana Mondini, a Cláudia Palma e também o Armando Aurich, Aurich, o Armando Aurich, no sábado e no domingo, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel, fica ali no Complexo do Teatro São Pedro e que importante esse retorno, né, numa casa tão querida e icônica, né, Ana, aqui do Rio Grande do Sul. Ingressos pelo site do Teatro São Pedro, que é o teatrosaumpedro.com.br, está ali na tela. Também Caxias do Sul, né, esse é um outro momento também, né. Cláudia, já aconteceu? Vai acontecer. Já, já foi agora. Então, vocês já tiveram esse primeiro impacto, né, ainda do público do Rio Grande do Sul. O som já está interagindo com o trabalho. Já está informado, que bacana. Sejam muito bem-vindas mais uma vez, voltem sempre e sucesso nos espetáculos, agora sábado e domingo, aqui em Porto Alegre, às 19h. Muito obrigada, viu? Bom, e agora vamos para a primeira participação musical do programa. Quem está aqui para fazer o som para a gente é o violonista José Daniel. Ele vai apresentar agora um trecho da sua composição autoral, Suíte Candombeira. Bora lá! Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Isso, a inspiração vem muito de algo que eu vivo e que eu vejo muitas mulheres da minha idade vivendo, que é se aproximar dessa idade na qual ou a gente decide ou o corpo decide por nós, né? Pensando em termos de filhos biológicos, obviamente tem outras maneiras de ter filhos, mas essa questão, assim, para quem já não tem uma certeza prévia, ela se coloca com um prazo, né? E, além disso, a minha personagem é uma escritora também, né? Assim, embora ela viva coisas diferentes de mim, mas ela é uma escritora, então ela tem... Esse dilema é acrescido desse dilema é acrescido desse desejo desse desejo e dificuldade de levar uma carreira artística, que já é algo que a gente costuma fazer fora do nosso trabalho normal, que é aquele que paga as contas, o trabalho artístico vem nas horas livres, que são aquelas que desaparecem, né? Com a presença de um filho, então ela tenta pensar todas essas coisas ao mesmo tempo, assim, né? Então é um romance que vai contando a experiência dela, tanto na entrada do meio artístico, quanto diante dessas dúvidas da vida pessoal, digamos, da vida familiar. E essa questão dicotômica, por isso o nome é Mulher de Dois Esqueletos, como é que o título se insere na construção? Sim, tem isso, né? Acho que daria para pensar em vários pares de esqueletos possíveis nessa personagem. Um deles, com certeza, é esse, né? Essa separação que a gente tende a pensar em termos de vida pessoal, vida profissional, a mãe e a mulher, como se fosse possível separar, né? E também a ficção e a realidade, né? Como ela é uma escritora de ficção e o romance traz contos que ela escreve, então também tem esses dois esqueletos sustentando ela, assim, né? Essa narrativa da vida cotidiana, um pouco banal, e essas narrativas da fabulação e da imaginação, que é o trabalho dela, né? Tem um momento que eu lembro, até acompanhei na versão disponível no YouTube do Sarau Elétrico, né? Da Cátia, do professor Fischer, que volta e meia também estão aqui conosco para divulgar as atividades das terças-feiras, são muito bacanas e tem a versão disponível online, né? Para quem não pode ir no dia. E eu estava acompanhando um dia com a tua participação, que tu lês um trechinho do livro e fala justamente daquele diálogo do casal, né? Com o bebezinho em casa e que a mãe disse, eu não sei, eu já faço três dias que eu não tomo banho, nem sei se eu vou conseguir tomar banho de novo na minha vida, né? Porque é um momento de muito intensa dedicação, é quase como quando a gente está dedicado a uma obra artística, aquele momento, né? Muito introspectivo, muito dedicado àquilo. A maternidade também exige isso, né? Sim, também muito para dentro, né? Assim, eu suponho e me contam, porque eu não tenho filhos, né? Mas estudei muito para poder escrever o livro. Mas sim, acho que são, e não por acaso, eu acho que a gente fala de criar arte e criar filhos, né? Porque a gente, de fato, se dedica em algum nível, acho que se obriga a fechar um pouco o mundo de fora, para conseguir olhar para esse momento interior, né? Seja o da tua criação artística, seja o dessa criação que se dá dentro de casa, ali num núcleo familiar, seja ele como for configurado, né? Então, acho que sempre tem esse recolhimento momentâneo. E como é que tem sido para ti, né? Porque é uma carreira ainda recente, mas muito profícua, né? Em termos de resultado e de produção também, Júlia. Conta um pouquinho como é que tem sido esse percurso, como é que tu vês a evolução, o amadurecimento do teu trabalho, da tua escrita, como é que isso pessoalmente tem representado para ti, né? Esse processo, esse percurso. É, esse é o meu terceiro livro, né? Terceiro romance. O meu primeiro foi Ruína e Leveza. O segundo, ela se chama Rodolfo, agora Mulher de Dois Esqueletos. Eu acho que é um pouco difícil para mim olhar, acho que para quem está de fora é mais fácil olhar e ver qual é o arco narrativo dessa carreira, assim, né? Mas, para mim, eu vejo, não sei, vejo alguns temas que vão se repetindo ou amadurecendo, acho que todos eles são muito ligados a algo de geração, algo de faixa etária mesmo, assim, né? Os conflitos de cada um dos livros, assim, e ao mesmo tempo vejo coisas que vão se repetindo, assim, do deslocamento, da fabulação, desse realismo um pouco estranho, um pouco peculiar. Então, acho que tudo isso se mantém, mas acho que também eu vou me permitindo arriscar um pouco mais, né? Então, esse é um romance híbrido, porque ele inclui contos, é uma estrutura um pouco mais fragmentária. A gente vai ganhando confiança, assim, de se arriscar. E tu utiliza também Porto Alegre, né? Como espaço, né? Onde as coisas acontecem. Como é que a capital, né? Bate para ti? É mais fácil ficcionar em cima de algo que a gente conhece? Como é que tem a pesquisa, né? Tu disseste, ah, eu não sou mãe, mas pesquisei muito sobre isso para poder, né? Dar vida a essa personagem, a protagonista. Para mim, é necessário conhecer o espaço, assim, né? Então, Ruína e Deveza, que tem uma viagem pelos Andes, são lugares que eu conheci de fato, né? Eu morei lá, enfim. E para ela se chama Rodolfo, que passa por muitos bairros de Porto Alegre. Também fui revisitar vários, refrescar a memória. E a Mulher de Dois Esqueletos também, né? Continua em Porto Alegre, daí por territórios um pouco menores, porque justamente vai se afunilando um pouco para dentro da casa, né? Mas ainda tem esse cenário. E aí aconteceu uma coisa muito louca, assim, que a arte às vezes proporciona. Ele foi escrito, obviamente, todo antes da enchente, né? E lançado agora, logo depois. Mas tem uma parte em que ela está preocupada com o futuro do planeta, como todos estamos, eu acho, né? Em que ela vai falando de uma possível enchente ou de possíveis inundações. E aí, quando eu recebi o arquivo de volta da revisora, a Evelyn foi à revisora e ela mandou e disse isso é muito profético, porque aí vai falando de Porto Alegre e de catástrofe, tudo num capítulo, assim. E, infelizmente, também tu foste muito afetada, né? Tem um texto teu que trata justamente disso, né? Ficaste desalojada, desabrigada, né? Então, realmente profético, né? E impressionante, às vezes, como a arte se mistura com a realidade, a ficção em realidade. Júlia Dantas, muito obrigada pela presença. Estava ótima a nossa conversa. A gente faz o convite para o público conhecer um pouco mais do teu trabalho em A Mulher de Dois Esqueletos, a editora Dublinense, está ali o site dublinense.com.br e também para conhecer mais das atividades, das próximas agendas e da trajetória da Júlia, tem o perfil no Instagram, que é o arrobajulia.y.dantas, assim mesmo. Júlia, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso aí nessa nova publicação. E está chegando agora o momento da nossa Agenda Cultural com Atrações para Adultos e Crianças, neste final de semana. Roda aí! De sexta a domingo, às quatro da tarde, tem teatro para os pequenos lá na sala Bruno Kiefer, no sexto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. É a menina do colar e a girafa elétrica, além dos astros. Uma aventura pelo espaço sideral, com fantoches, coreografias, música, mitologia. A história sobre a amizade entre uma menina e uma girafa elétrica é inspirada na obra de Carlos Albani. Gustavo Teles comemora os 15 anos de trabalho solo com o show neste sábado, às oito da noite, no gravador pub. O músico conta com a presença dos amigos Tiago Rossoni, no baixo, Daniel Mosman, na guitarra, e Luciano Albo, no violão, guitarra e vocal. Ingressos antecipados no site do gravador. Bebeto Alves é homenageado no projeto Obras Comentadas do Centro Cultural 25 de julho. Os músicos Humberto Gessinger, Marcelo Corsetti, Luque Faro e o jornalista Juarez Fonseca conversam sobre a vida e a obra do artista falecido em 2022. Vai ser neste sábado, às quatro da tarde, com transmissão ao vivo pelo canal do Projeto no YouTube. A mediação é do músico Felipe Antunes. E aí, bastante coisa boa para aproveitar. E chegou a hora de conversarmos com o violonista José Daniel. Em concertos realizados neste mês de setembro aqui no estado, Daniel apresentou pela primeira vez a sua composição autoral, Suíte Candombeira, que aliás a gente ouviu um trechinho no início do programa. José Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao Estação Cultura, um prazer te receber. Olá, Paulo, amigos da Estação Cultura. Eu estou muito feliz de estar aqui porque sou um telespectador do programa, estou sempre acompanhando vocês, então é uma honra enorme estar aqui para a gente conversar, fazer um pouco de música. A casa dos artistas, né? A gente ter o privilégio de poder compartilhar com os telespectadores é sempre uma alegria. Conta um pouquinho da tua trajetória. Eu quero também depois pontuar um encontro com o Lucianel, mas acho que a gente, falando da tua trajetória, inevitavelmente a gente vai passar por o Lucianel. Exatamente. Bom, eu sou nascido e criado no Taim, né? Tive o privilégio de nascer nesse lugar maravilhoso, na região da Reserva Ecológica. Então, fui agricultor até os meus 15 anos, né? Trabalhando com meus pais na plantação da cebola. E a tecnologia da época era o rádio de pilha, né? Então, meu primeiro contato com a música foi pela sua fonte primária, o som, né? Não conhecia nenhum instrumento, ninguém da família tocava. E um dia me chegou esse som desse violão que me marcou. E eu me criei ouvindo o som do Lúcio. E muitos anos mais tarde, quando eu já estava com 20 e poucos anos, que eu, um dia, e é importante pontuar, que eu assisti um programa da TVE e vi o Lúcio tocando. Era esse cara que eu ouvia quando criança. E aí eu lembro que, né? Peguei o número do Lúcio, porque eu achei que era de uma produção, liguei, e na semana seguinte eu estava na casa dele fazendo a primeira entrevista de um trabalho, uma pesquisa de 15 anos, que resultou nesse livro, com a biografia do Lúcio, né? Então, eu sempre digo que é graças à TVE que eu tive o contato do Lúcio e começou essa história, né? Uma história de amizade, de carinho e de admiração com o nosso mestre, com alguém que revolucionou, né? A história do violão no nosso... E da música, né? No Rio Grande do Sul. Então, enfim, estou muito feliz de 15 anos depois poder, né? Desse primeiro encontro com ele, poder estar lançando o livro, né? Celebrando a vida do Lúcio, a trajetória dele. Enfim, se eu toco o violão hoje, eu acho que toda a minha geração de músicas a gente deve isso ao Lúcio, né? Então, estou super feliz de poder estar aqui partilhando um pouco sobre o livro, né? Sobre a música. E, enfim, é uma alegria enorme, né? Violão Pampiano de Lúcio e Anel. Memórias de um fazer musical no sul do Brasil. 15 anos de pesquisa muito intensa, né? E também o instrumento, né? O violão, que é o teu instrumento de estudo, né? Exato. E também é o meio pelo qual tu pode expressar a tua arte, né, Zé Daniel? Como é que tu tens trabalhado a tua trajetória até agora, né? Como é que tu tens buscado fazer a divulgação, não só do instrumento, mas da tua criação? Porque tu és um autor também, um compositor, né? Comecei a me tornar... Tem um trabalho autoral. Perfeito, Paulo. Na verdade, eu tinha um trabalho que é mais antigo com o Latino-America Duo, né? Com o Florianista Gaúcho, que é o Alexandre Simon, que está no Rio de Janeiro. Trabalho como professor de música há muito tempo, né? Há 10 anos sou professor de violão da Unipampa, do curso de música ali em Bagé. E tive a oportunidade de morar 4 anos em Portugal, né? Para fazer o doutorado em música. Então, nesse período que eu fiquei longe do sul, eu me conectei mais ainda com o sul. E nesse período da pandemia, que foi desafiador para todo mundo, eu me vi sozinho, com o violão isolado, e com a necessidade de criar, né? De comunicar as minhas coisas. Só que mesmo estando do outro lado do oceano, eu comecei a me ligar cada vez mais com o candombe, com a milonga, com as coisas daqui. E aí que nasceu essa vontade também de começar a fazer arranjos, de começar a compor. Enfim, acabou... Está se tornando uma necessidade vital, né? Enfim. E aí, enfim, nós que somos professores, estamos sempre trabalhando com a pesquisa, então, criando, compondo, escrevendo, né? Compartilhando tudo que a gente tem de bom da nossa região, da nossa cultura, que é tão rica. Então, enfim, acabo atacando em todas as frentes, né? Mas o violão é a minha grande paixão, ele é o culpado de tudo, né? Ai, que maravilha. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar contigo também esse momento, essa alegria com os nossos espectadores. Lembrando, né? Para quem queira conhecer um pouco mais do trabalho do José Daniel, tem o perfil no Instagram, que é o arroba José Daniel Guitar. E a gente fica aqui na expectativa de uma nova visita para a agenda de shows. Quem sabe é um próximo estágio aí deste novo perfil, né? Do compositor agora, José Daniel. Muito obrigada mais uma vez. A gente ainda vai conferir mais um pouco da música dele, mas antes eu vou já me despedindo por hoje. Estamos encerrando Estação Cultura. Não esquece que às 10 da noite tem a nossa reapresentação. Também dá para conferir as edições pela página da TV no YouTube. Fiquem com a música, então, do violonista José Daniel. Tchau, tchau. Um ótimo feriadão para todos. E nos vemos na segunda-feira, a partir das 2 da tarde, ao vivo. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.